Até quando vou andar só Sem saber pra onde ir Sem rumo, sem saída Na contramão da vida Quantas coisas já passei Que nem é bom lembrar Muitas noites eu chorei Sem ninguém pra me consolar Mas um dia eu ouvi falar Daquele grande amor Como é que está a verdade Só a verdade nos libertará Pode encontrar O caminho, a verdade, a vida eterna Ah, pode encontrar O melhor amigo Seu nome é Jesus Ah, pode encontrar O caminho, a verdade, a vida eterna Ah, pode encontrar O melhor amigo Seu nome é Jesus É fácil demais Ah, pode encontrar É fácil 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 E aí E aí Hoje nós vamos aprender irmãos, a escola bíblica diária A escola bíblica diária e que vamos aprender hoje Hoje nós iremos aprender sobre as qualidades pessoais do divino espírito na escola bíblica Já já eu passo a minha imagem, vou falar com você, mas vamos para a introdução Depois qualidades pessoais que é conhecer, sentir e decidir será o tema de hoje Nas lições deste trimestre estudaremos o nosso amigo, o Espírito Santo, não é pecador, é santo Nas lições exploraremos as evidências bíblicas da personalidade do Espírito Santo e suas implicações para nós Bem, foca a imagem aqui na minha pessoa Nós iremos aprender hoje irmãos sobre a pessoa do divino espírito Ele é o nosso amigo Olha que o autor que escreveu esta lição, ele fala que ele é o nosso amigo Como é bom ter um amigo, ele não é inimigo da igreja, ele é o amigo da igreja Um amigo não ausente, mas um amigo que está presente Todos os dias, deixa eu mesmo abaixar aqui o áudio Está muito alto para me pregar, né Bom, aumenta mais um pouquinho Aumento, peraí, minuto Aí sim Bom, esta era a mensagem de hoje nós vamos estudar este tema Estes três tópicos Estamos na introdução agora Nós vamos entrar na imagem, na mensagem E vamos aprender a palavra de Deus neste dia Como é bom estarmos aqui, eu e você aqui Diretamente pessoas de várias pessoas do mundo Aprendendo a mensagem de fé, essa mensagem, a escola bíblica Para você que não tem oportunidade Porque trabalha durante a noite De ir até nos cultos Até mesmo, ou numa escola bíblica E ela, olha, ela é gratuita Você não paga nada Não, não Aqui não cobramos nenhum centavo para ensinar e aprender Porque eu estou aprendendo a palavra de Deus Nós estamos aprendendo Não é? É certo que eu estou traduzindo, trazendo essa mensagem Para a sua alma, para a sua vida Mas é para nós aprendermos Deixa eu me virar a câmera Para cá, não é? Aqui eu acho que está em uma situação bem melhor Aqui é para nós aprendermos a palavra de Deus gratuitamente Gratuitamente Todos os dias estamos aprendendo a mensagem de Deus Que pode mudar a vida da pessoa que vem até Jesus E olha, aqui é gratuitamente Se você que está aí Sente esse desejo de aprender Várias pessoas decidiram a participar dessa escola bíblica diária Várias pessoas E todos os dias tem pessoas que estão gostando Obrigado Obrigado por você ter dado essa oportunidade de eu ensinar E eu aprender também Juntamente com você Quem ensina Jesus e a palavra Não sou eu Mas essa escola bíblica não é praca Não tem praca Aqui não é uma escola bíblica Apenas para os presbiterianos Apenas para os assembleanos Apenas para os batistas Apenas para irmãos católicos Mas para todas as pessoas do mundo inteiro De qualquer nacionalidade, religião Que deseja aprender a palavra de Deus Porque aprender a palavra de Deus É muito bom, é muito importante É muito glorioso É muito maravilhoso Meu amigo, meu irmão e minha irmã Venha aprender a palavra de Deus Venha aprender a palavra de Deus Não importa Até você que não vai em uma igreja Até você que é ateu Mas quer aprender a palavra de Deus Eu estou disposto a ensinar Estou disposto a aprender Em breve colocarei Os e-mails, o whatsapp Para você fazer o pedido Fazer questionamentos Em breve também Já tem face Estou no blog Estou no twitter No instagram Tem esse tal de One Shepp Eu não sei como é que fala Nem pronuncia Mas vamos chegar a... Vamos chegar lá Eu quero chegar em programas de rádio E se Deus permitir de TV Não sou eloquente Sou apenas um aprendiz Da palavra de Deus Juntamente com você Mas nós vamos aprender Você que não tem condições De pagar um curso de teologia Não tem condições de escola bíblica Dominical Mas Por acaso Não sei Chegou nesse canal Um propósito de Deus Foi Deus que viu Vamos aprender a palavra de Deus Bora Bora Vamos aqui Vamos para a lição E diz a lição Definimos Qualidades pessoais Deixa eu vir aqui Vem para a luz Definimos Como pessoa Um ser humano Que tem a capacidade De conhecer Um ser humano É conhecido Porque ele tem a capacidade De conhecer Sentir E tomar decisões Todas essas qualidades São achadas No Espírito Santo Que prova A sua personalidade O Espírito Senhor Vem Foca aqui